Ei, what, 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 what E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Já tá dando a pepeca, oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Se não deu tu vai dar hoje Que o menor te lhe atravesse E aí, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Ei mulher, ei mulher Vem cá, me fala que tu me dá O dia maior dezoito Posso fazer uma pergunta indiscreta Que dá a pepeca Que dá a pepeca Que dá a pepeca Pros trafica da favela Que dá a pepeca Pros trafica da favela Toma, toma, toma safadinha Muito, muito, pra soltar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Fico pra soltar nessa buceta apertadinha E aí, DJ Alex, pode soltar e sair no baile que geral vai brazar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Já tá dando a pepeca, oi, já tá dando a pepeca, oi, já tá dando a pepeca Se não deu tu vai dar hoje, que o menor te atravesse E aí, já tá dando a pepeca, oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca, hein mulher, hein mulher Vem cá, me fala tua idade, é maior dezoito Posso fazer uma pergunta indiscreta Que dá a pepeca, que dá a pepeca, que dá a pepeca Pus trafica da favela Que dá a pepeca, que dá a pepeca, que dá a pepeca Pus trafica da favela Que dá a pepeca, que dá a pepeca Que dá a pepeca, que dá a pepeca Pus trafica da favela Toma, toma, toma safadinha Muito, muito pra soltar nessa porcê tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito pra soltar nessa porcê tá apertadinha É a funk insano, tá? É a funk insano, tá?